Jesus é bom! Jesus é bom! E enche-me de novo, Espírito, 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 que desce como fogo, vem com o impeto e corte, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus a minha vida, e me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, vem com o impeto e corte, E enche-me de novo, Espírito, 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 que desce como fogo, vem com o impeto e corte, e enche-me de novo. E chorou!